Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Fleury. A operação hoje em dia é uma rede de saúde, então assim, hoje em dia bem mais diversificada com infusão, ortopedia de baixa complexidade, genômico labs, fertilidade, participação em realtech, que está explicado no segundo trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição, saúde de, e agora com a compra da Hermia Pardini, abre um espaço gigantesco para cada vez mais ir no direcionamento de virar um one-stop shop de saúde, isso tudo explicado nas várias análises, a evolução com cada passo analisado nos vídeos anteriores, tudo aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma olhada, abertura do panorama atual na tela só para o pause, acho que não tem a Hermia Pardini inclusa, então tem todo um espaço para a expansão disso daí, todo trimestre a gente abre esse pedaço para a galera dar uma olhada, nas várias etapas que a operação está envolvida, a gente tem o trimestre mais pressionado no comparativo ano contra ano, isso pelo retorno de fatores sazonais, não presentes no mesmo período do ano passado, pelo Covid ou por temporalidade, no caso aqui a Copa do Mundo por temporalidade, 4 em 4 anos, e o retorno das festas de final do ano, das festas de final do ano presencial, que a gente vê mais agressivamente nesse ano, diferente do que a gente tinha no mesmo período do ano passado, que claramente reduzem a demanda por exames e procedimentos, a gente deve ver a redistribuição da demanda pelo ano com mais clareza no segundo trimestre de 2023, dado que a gente teve o retorno do Carnaval presencial no primeiro trimestre, então ainda devemos ter efeitos ali ano contra ano, que devem ser estranhos, certo? Porque no mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2022, a gente não tinha propriamente o Carnaval presencial. Eu vejo isso como natural e zero preocupante, a visão de longo prazo deve mostrar um anual evoluindo forte quando a gente chegar no final do ano, especialmente se e quando a gente tiver a aprovação da compra Dermi Pardini pelo Cade, que está sendo avaliada, está comentado mais profundamente no segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição, como todos os outros vídeos. A abertura dos últimos movimentos de crescimento orgânico na tela para o pause apenas para a informação, só para dar um pouco de cor, para pausar mesmo. Na sequência, os últimos movimentos de M&A, de fusão e aquisição, também apenas para a informação, é algo que a gente vem acompanhando continuamente, sempre comentando. E por último, o novo núcleo técnico operacional, com expansão, possibilitando aumento forte da produção, a gente tem a capacidade que é ampliada em três vezes. Então, vários detalhes aí, dados para quem estiver mais curioso. Fora isso, resultado resiliente. A gente tem o desempenho das unidades de negócio na tela, mais modesta, mais contínua evolução. Isso com forte redução na participação de testes de COVID, que, como a gente vê, cai aos menores níveis desde o início da pandemia. Então, é algo aí que a gente tem acompanhando e que, mesmo assim, a operação continua organicamente crescendo, independente desse boost, desse aumento temporário pelo teste de COVID. A receita bruta com crescimento de 9,4% year-on-year, 14,7% se descontar COVID. Os atendimentos móveis, da operação móvel dela, com crescimento de 8,9%, atendimento dos móveis, 8,9% no trimestre da participação, 8,5% de participação no total anual. O Novos Elos com expansão mais agressiva, 12% de participação no trimestre atual e 8,6% de participação no anual. Então, ainda crescendo ali como participação da receita bruta total, em franca expansão muito positiva. A gente segue justamente para a abertura dos Novos Elos na sequência, que incluem infusão, oftalmo, fertilidade, por aí vai. Ali embaixo, descrito bonitinho ali, até sublinhei. Com forte potencial de crescimento e uma evolução ainda muito longe de consolidar como estabilizado. Então, muito espaço para crescer. Quando a gente vai ver as despesas operacionais como percentual da receita líquida, a gente vai ver uma piora year-on-year, no mesmo período do ano passado, no trimestral. Como comentado natural, pela menor alavancagem operacional, devido ao retorno de questões sazonais. Ainda assim, com melhora no anual. Então, a operação como um todo rodando muito, muito positivamente bem, mesmo nesse período de expansão e questões de Covid e por aí vai. Isso se vê refletido também na piora do EBIT, desse aumento das despesas operacionais versus a operação, ou a receita líquida. Então, uma queda ali de 8,9%. A margem vai a 20,9% versus 25,1% do mesmo período do ano passado. E também afetando essa questão como um todo. O lucro líquido que tem uma queda de 57,3%, conforme comentado, não preocupa. É pontualmente negativo, mas é algo mais do que compreensível. E a gente deve ver a redistribuição da demanda por exames de modo a responder por épocas como Carnaval, Natal, Ano Novo e por aí vai. Que mesmo com as questões... A operação, desculpa, continua com forte disciplina na geração de caixa operacional, que mesmo com as questões colocadas, se mantém virtualmente estável no trimestre com leve queda no anual. O CAPEX, Capital Expenditure, investimentos na tela, para o pause só para a informação. A gente vê uma forte redução na alavancagem, 1,2 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA versus 1,7 no trimestre anterior, no terceiro trimestre de 2022, com aumento de capital. A gente teve ali um aumento de capital privado na faixa dos R$17,27, R$17,27 por ação, levantando R$847,3 milhões, finalizado no dia 8 de dezembro do ano passado, que deixa a operação em ótima situação no que tange a estrutura de capital. Isso foi comentado no final do vídeo passado, que a gente deve ter um momento, um caminho muito tranquilo para a evolução da operação paulatina. O cronograma deixa isso ainda mais claro, zero preocupado com qualquer capacidade, qualquer questão de insolvência, dificuldade financeira, qualquer coisa do gênero. O NPS, Net Promoter Score, com melhoria novamente, em níveis fortes, basicamente, como a operação é vista pelos clientes. Operação muito alinhada, forte crescimento engatilhado, desconto no preço descasado completamente da realidade, eu estou zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado, aquela de R$14,01 foi onde eu dobrei a posição, então, muito tranquilo com a operação, e continue caindo, dependendo da disponibilidade de caixa, a gente vai continuar aumentando. A operação é claramente um no-brainer, não exige justificativa rebuscado, está o preço absurdamente descontado. A compra do grupo Pardini amplia o horizonte agressivamente para crescimento, aumento de capital pavimentou, esse caminho tranquilo até a operação ter as partes de evolução consolidadas, como a gente vê justamente pela estrutura de capital nesse trimestre. A operação muito alinhada, agressividade no pensamento de longo prazo é o que eu vejo como muito positivo, o futuro promissor, e a evolução contínua da tese, a gente deve ver isso daqui maturar sem dificuldade, médio e longo prazo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem a bolsa, opera com merda, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise, que deve ser a da Vitia, beijão galera, valeu!